Gilão, o nome de Rio, o nome de Rádio, para sintonizar navegando. Os desejos de uma ótima segunda-feira, já a última deste mês de Abril. Boa semana, saúde para todos e uma semana especial para nós, culminando na sexta-feira com o 38º aniversário da Rádio Gilão. Parabéns estão todos os que connosco colaboram semanalmente, como é o caso da Beatriz Grilo, que agradecemos muito e profundamente já todos estes apontamentos. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Ana Cristina. Eu é que agradeço pelos convites semanais. Boa segunda-feira, tão bom. Boa segunda-feira. Faz todo o sentido agradecermos porque enriquece diremos a nossa rádio. Temos mesmo 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 que agradecer. Obrigada. Espero que sim, não só a rádio, mas também aos ouvintes. Claro, essencial. Trabalha para eles, não é? Trabalha para eles. Exatamente. Relativamente ao dia de hoje e para esta segunda-feira, 29 de Abril, qual é a tua proposta? Exercício físico para prevenção de quedas. Eu acho que já trouxe também este apontamento, mas mais uma vez, nunca é demais recordar. Então, pronto. Nós, ao longo da vida, vamos perdendo algumas componentes físicas e uma delas é o equilíbrio, que é um dos principais fatores do qual gera a questão das quedas se uma pessoa não tem um equilíbrio totalmente funcional. Normalmente, e costuma ser uma das principais causas de lesões e, infelizmente, também tragédias nos idosos. Ou seja, a questão das quedas está muito interligada à questão da idade. E porquê é que isso acaba por acontecer? Primeiramente, nós, ao longo do nosso tempo, o nosso corpo vai perdendo essas componentes e uma delas é mesmo a questão do reforço muscular e a força. É uma das componentes que estão muito ligadas à questão do equilíbrio. Também existe uma perda cognitiva que acaba por afetar o tempo de reação dos nossos movimentos, não só numa questão do andar, mas a gente conseguir também agarrar algum suporte quando perdemos o equilíbrio e, se o tempo de reação estiver realmente afetado, pois não temos, então, tanta rapidez ou nos agarrarmos, então, a algum suporte. Muitas questões também da perda de equilíbrio estão ligadas a medicações. Há certas medicações que acabam também por afetar o tempo de reação e, então, as ruas acabam por estar interligadas e também perda de visão. Quem não tem uma visão também muito funcional acaba por afetar no fator do equilíbrio. E, de como é que o exercício físico pode, então, estar relacionado com a questão das quedas e, da mesma, então, prevencionar as questões das quedas. É importante fazermos trabalho de reforço muscular, principalmente a nossa região do core. O core é componente do nosso abdominal, parte da lombar e os glúteos. É o centro do nosso corpo e, se uma vez por si só estiver reforçado, existe, então, menos probabilidade de gerir queda. Também é importante trabalhar com superfícies instáveis. Estas superfícies instáveis são, pronto, como o nome indica, superfícies do qual não tem muita estabilidade. Existem diversos equipamentos dentro do contexto sinásio que se possa, então, aplicar o trabalho de equilíbrio e reforço muscular. Para quem não está dentro do contexto sinásio, também pode utilizar exercícios, por exemplo, só com o pé. Ou seja, aguentarmos uma postura bípede, uma postura de pé só com o pé, para gerar, então, um pouco de equilíbrio e, por si só, trabalhar o mesmo. Claramente, convém ser sempre supervisionado e feito num ambiente seguro, ou seja, em que tenham um sítio em que se possam agarrar se perderem o equilíbrio dentro desse tipo de exercícios. Também exercícios em ponta do pé, ou seja, andarmos em biquinhos nos pés ou ficarmos, então, só parados num sítio, subir o nosso calcanhar, ficarmos em bicos nos pés e descermos. E também alguns exercícios funcionais, como, por exemplo, subirmos uma escadaria ou uma ponta-forma, subir a um pé, descer e trocante, ou até simularmos a subida de umas escadas, sempre, então, com um pé de diferença, ir alternando. Também é importante fazermos exercícios com posturas e com movimentos do qual nós, no dia-a-dia, fazemos, não só a questão do caminhar e do subir escadas, mas o sentar e o levantar, sentar numa cadeira e o levantar, o sentar e o levantar com algum tipo de carga, ou seja, com um peso, com um elástico, porque nós, diariamente, quando sentamos e levantamos, não é um padrão de movimento muito reto, ou seja, só subir e descer. Não, às vezes nós subimos e descemos com o nosso tronco rodado, ou agarrar uma carga, ou um pouco desequilibrar mais para um lado, e, entretanto, é interessante também fazermos esse tipo de padrões de movimento com alguma funcionalidade, com algum tipo de movimentos diferentes para trabalharmos, então, o equilíbrio. Mas, depois, dizem assim, ah, eu tenho muita falta de equilíbrio, eu constantemente estou quase em situações de queda, não me sinto, de veras, confortável, então, praticar exercício físico. Devo fazer, porque uma das questões da prevenção das quedas e, para trabalharmos, então, a questão para evitar as mesmas é com exercício físico, principalmente, deve-se fazer, mas, se não se sentem confortáveis, é importante, então, encontrar alguém que possa vos acompanhar neste processo de prática de exercício físico para essa questão mesmo específica da prevenção de quedas e trabalho de equilíbrio. Por isso, é importante encontrar acompanhamento dos técnicos de exercício, dos fisiologistas do exercício, com qualificações específicas para que possam, então, prescrever planos de treino adequados e exercícios adequados, consoante o quão desequilibrado é que a pessoa possa ser em termos de movimento e trabalho muscular, mas também para acompanhar de forma técnica, mas também segura. Porque, claramente, a pessoa tem muita dificuldade, então, estando sozinha a fazer esse trabalho específico, é importante que esteja acompanhada para que seja seguro também de executar os movimentos. Mas eu gosto disto, eu acho que, ainda por cima, que esta semana tive aqui uns recados de umas ouvintes minhas que, por algumas distrações, têm dado esta ou aquela queda, eu acho que isto pode servir-lhes muito bem. Espero sim. Que isso se trate, que isso se trate, se cuide, porque queremos toda a gente saudável, não é? E, essencialmente, por aí, não é? É verdade. Exatamente. Se a pessoa não tem muito equilíbrio e está constantemente a cair e acaba por arranjar lesões, e, felizmente, nunca aconteceu nada grave, mas quem está em constante queda não está livre disso, não é? É importante que inclua a prática de exercício físico específico para a prevenção e o tratamento dessa falta de equilíbrio, sem dúvida alguma. Gostou da gente saudável e ia mexer-se bem, como deve dizer, não é? Exatamente. É verdade, é verdade. Isso trabalha-se e cuida-se para que possamos continuar assim ao longo da nossa vida. Muito bem. Que bela proposta hoje. Beatriz, muito obrigada. Obrigada. Um grande beijinho, uma boa segunda-feira e até para a semana. E até para a semana. Beijinhos, obrigada. Rádio Gilão da Vida. Para o Mundo, através da emissão online, em radiogilão.com A Onda do Algarve.